Eu queria fazer a casinha, queria fazer a casinha, pronto. Dava-me alegria, eu não tenho alegria nenhuma. Se desiste a casa, para mim, era uma alegria que me dava. Um mês depois dos incêndios de outubro e as marcas ainda são visíveis, Emília Fernandes, moradora em Merufe, ficou sem casa, sem animais, ficou apenas com a roupa que trazia vestida. Eu nunca pensei que me ardesse a casa, porque eu podia ir à casa, tirar as minhas coisinhas. Não, os animais e tudo estão alicarbonizadinhos, meus pequeninhos, que me cortam o coração tanto, tanto trabalhinho no meio como elas. Me erdem, coitadinhas. Sinto-me muito triste. Eu vou para a cama, pronto, nos princípios, até perdi o sono. E depois teve-se mais uma pessoa comigo na casa, eu até pronto. Eu muitas vezes até nem faço de comer, nem como, nem nada. A cama às vezes eu tinha ali uns gatinhos, e é por causa deles que às vezes faço de comer ou assim. Mas não apetece para uma pessoa sozinha, então eu não faço de comer para mim. Antigamente, quando tinha a minha mãe, pronto, sabia que tinha de fazer para ela, também fazia para mim, não é? Emília Fernandes sente-se só e fala da falta de apoio a nível psicológico. Eu, no outro dia que fui à munção, eu dei para ver a roupa emprestada. Porque eu tinha tudo aqui, como estavam já a viver aqui, eu tinha tudo aqui em cima. Roupa de cama, tudo, 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 tudo. Apoio psicológico tem recebido? Não. Ninguém veio cá oferecer-se para acompanhar, ajudar? Não, 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 não. Eu até nem sei, porque às vezes até não sei o que faço. Às vezes só me apetece andar, 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 andar. E nem me apetece trabalhar, não me apetece fazer nada, apetece-me andar. Eu já vou para um sítio que eu lhe quero. Eu sinto-me bem, por exemplo, estou a falar e esqueço-me um bocado das coisas que me aconteceram. Ora estou sozinha, bato-me sempre a ideia. Choro e a minha vida. Também as comunicações tardam em ser repostas. Longos Vales e Meruf, por exemplo, estão há um mês sem telefone, televisão e internet. Eu tenho uma empresa, portanto tenho uma empresa de construção e nem tenho internet, nem tenho telefone. E ainda não tenho previsão de quando vai ficar restaurecido. E meu obrigado para o apoio pouco adiantavam, diziam que a situação não tinha data definida para a solução. E o único que tinha que fazer era esperar e não argumentaram nada. O mercado tem que me zerrascar, com internet da escola ou em algum café. É assim, tem feito. Os incêndios de 15 de outubro consumiram 4.300 hectares de floresta e deixaram perdas materiais de milhares de euros.